A Crónica Criminal, Sofia Matos, Vítor Marques e António Teixeira. Eu quero saber, antes de irmos à Crónica Criminal, porquê que vão ao programa Dia de Cristina, todos de fato, não é? Todos XPTO, e vêm para o programa com o Goxa, de calças de ganga. Porquê? Eu não mereço o fato... Vamos lá ver. A apresentadora Cristina Ferreira estava deslumbrante. Se apresente assim... Eu estou o quê? Eu estou o Pindérico. Eu ia dizer isso, eu ia dizer isso. É que se for preciso, eu ponho também uns sapatos com brilho, salto alto e até venho de ceia travada. Vim dizer, para fazermos pandan, assim mais ou menos... Fazemos pandan, mas acho que você faz pandan. Tem-se uma cor, tem-se uma cor, esta, pronto, assim, aquilo que me aproximei. Porquê que vai ao Dia de Cristina em Chique e vem em Pobrezinho? Era a festa de inauguração. Muito bom. E a festa de inauguração. Na inauguração. Olha, e gostei de estar lá. Não gagais! E gostei de estar lá. Ele é muito bom gagajar. E gostei de estar lá. Estou a brincar. Você é sempre maravilhoso, seja de jeans, seja de fato ou saia travada. Escocesa ainda vá lá. Cute! Exato. Você também não seguia porque também vem de jeans. Mas, enfim, disfarça mais. No meio disto tudo, quem se safa sempre muito bem, porque é elegantérrima, é a doutora Sofia Matos. É verdade. Aliás, quando vêm, eu só tenho olhos para a doutora Sofia Matos. É com raça. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Obrigado.